Quem sofre de catarata só sabe realmente a dificuldade que é conviver com essa doença nos olhos, não é? A população mais humilde procura o serviço público e aguarda, geralmente, uma longa fila para uma cirurgia. Mas uma boa notícia para os moradores de Itapetininga, eles que enfrentam esse problema. O mutirão de cataratas começou nesta manhã na cidade. Olha, é para lá que nós vamos ao vivo. O repórter Basílio Magno tem as informações. Alô, Basílio. Você está aí com a prefeita de Itapetininga, Basílio Magno? Manda um abraço para ela, a nossa querida Simone Marquietto, que foi nossa colega aqui por muito tempo na TV Sorocaba. Quais são as informações, Basílio? Boa tarde. É verdade, Barazal. Boa tarde. Boa tarde a você, aos amigos acompanhando o Manchetes Noticidade. Como você falou, Barazal, é uma boa notícia para essas pessoas que estão na fila, esperando desde 2015. Agora, a Prefeitura de Itapetininga está realizando, em parceria com o hospital aqui da cidade, esse mutirão de exames de catarata. Olha, aqui nós temos uma paciente já passando por uma avaliação. Depois desta avaliação, ela vai ser atendida pelo médico, onde será, de fato, realizado o exame, Barazal. As pessoas estão recebendo ligações por parte do Serviço de Saúde Municipal, para chegar até o hospital e fazer esta cirurgia, passar por esse procedimento, Barazal. Porque, como eu falei para você, é uma fila que, desde 2015, muita gente precisando fazer o exame, e agora, uma boa notícia para a população de Itapetininga. E aqui está a nossa ex-colega aí do SBT Sorocaba, a Simone Marquietto, prefeita de Itapetininga. Então, prefeita, o objetivo é zerar essa fila, até quando? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Barazal, boa tarde a todos que acompanham o Manchete da Cidade. Realmente, desde 2015, há essa fila de espera para a cirurgia. Então, logo no começo da nossa gestão, quando eu tive o primeiro contato com o Hospital Regional, a equipe do São Camilo, nós já colocamos como proposta, realmente, fazer esse mutirão. A gente deve atender 500 pessoas, que essa é a fila de espera. Hoje e amanhã, eles passam por uma triagem com os exames. Eu quero deixar bem claro que não é só o exame. Nós já temos datas marcadas para a cirurgia, porque as pessoas não vão ter que aguardar mais. Ela vai passar por uma triagem. Hoje, atendemos pela manhã 100 pessoas. À tarde, mais 100 pessoas. Nesse próximo sábado, amanhã, 100 pessoas pela manhã. Mais 100 pessoas na parte da tarde. Então, eles colocam o colírio, já passa com o médico para ele poder fazer essa avaliação de como está a situação. Já vai medicado. Feito esse exame, já sai com a data. Então, as datas são 7 e 8 de abril, 28 e 29 de abril, 19 e 20 de maio. Então, essas datas que nós temos agendado para fazer já a cirurgia. Os exames estão sendo feitos hoje e amanhã. E, se precisar, nós faremos a repescagem. Aquelas pessoas que nós ligamos. Porque a Secretaria de Saúde, ela tinha um levantamento. Então, a equipe entrou em contato com todas as pessoas para que viessem fazer a avaliação. E aí, a cirurgia é marcada, então. Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para as pessoas é o mutirão da Prefeitura de Tapetininga. Realmente, em parceria com o São Camilo. Por que isso? Não envolveu o nome regional? Porque, quando a gente fala de regional, a gente dá a impressão que tem que atender toda a região. E a gente gostaria, mas não dá, né? A gente está atendendo os nossos moradores, os nossos pacientes. Então, nesse mutirão de catarata, é realizado pela Prefeitura de Tapetininga, para a gente atender os nossos pacientes. E a gente teve economias, né? Um levantamento de custos de quanto isso iria impactar para a nossa folha, para a gente poder atender. E nós chegamos aí no número, para esse atendimento, de 370 mil reais. Mas, evitando os desperdícios, a gente consegue nesse mutirão. Ok, Prefeita Simone Marquento, muito obrigado. Recebo o abraço do nosso colega Eduardo Barazal. Está dado o abraço, Barazal. E parabéns pelo trabalho. Olha, lembrando que essa cirurgia de catarata, essas cirurgias vão acontecer, como a Prefeita falou, agora, em abril, o agendamento está acontecendo agora. E algumas pessoas estão recebendo ligações por parte da Prefeitura do Serviço de Saúde. Eu volto com você aí no estúdio. Prestamos serviço aqui, direto de Tapetininga, Eduardo Barazal. É isso aí. Obrigado, viu, Basílio. Obrigado, Prefeita Simone Marquento, também, conversando com a gente.